Praia, sol e manga larga marchadora, uma combinação e tanto, né? Hoje vamos ao Nordeste para acompanhar a oitava exposição do Descobrimento em Porto Seguro, Bahia. Foi uma festa no estilo baiano, agitada e com muita descontração. O marchador atraiu criadores de vários estados e animais que receberam muitas premiações. Veja na reportagem de Manuela Drummond. Há 515 anos, Porto Seguro foi o primeiro local a receber os portugueses que desembarcaram no Brasil. Faz parte da história do Descobrimento do país. As belas praias da Terra-mãe encantaram os colonizadores e continuam a atrair turistas o ano todo. Bem perto de Porto Seguro está o distrito de Arraial da Ajuda, outra pérola do turismo. E é no centro de treinamento da pequena localidade que acontece todo ano a Festa da Agropecuária. A Prefeitura de Porto Seguro comemora o descobrimento do país. Numa semana inteira dedicada às festividades, o cavalo não poderia ficar de fora e mais uma vez faz parte da história do Brasil. A urbanidade se conquistou através de um cavalo, né? E aqui mais uma vez, agora é hora de conquistar o espaço do sul da Bahia e comemorar o descobrimento do Brasil com o Mangalaga Machado. Com a mudança da data do evento de fevereiro para abril, a exposição recebe o nome de Descobrimento. A gente já tinha o produto consolidado da Expo Verão em Porto Seguro, mas tínhamos em Lhéus um parque, uma estrutura muito boa também, hoteleira. A ideia era criarmos um espaço, um horizonte novo para o Mangalaga Machado na cidade de Lhéus. Fizemos a Expo Verão lá, foi um sucesso. E a ideia que discutimos aqui com nossos patrocinadores era incentivar, divulgar e qualificar a Semana de Descobrimento do Brasil, trazendo para o seio desses festejos a exposição agropecuária. A oitava exposição da cidade atraiu muitos criadores da raça. No evento Bem Despojado, eles aproveitaram o lazer junto da principal paixão. A gente aproveita para vir para a praia, trazer a família e traz a tropa também e larga as formalidades de lado. Aqui a gente aproveita para curtir as duas coisas. Você trouxe nove animais para a exposição e até agora teve 100% de aproveitamento? Exatamente. A nossa Gabriela do Teimoso já cria, foi campeã. O fenômeno do Teimoso, a primeira prova montada dele também foi campeão. E o Jagunço Macadu também foi campeão de categoria e campeão de marcha. Então até então o Áreas Teimoso está com 100% de aproveitamento. É um local que nós estamos cercados de matas, de mata aqui e essa beleza natural dessa praia também. Então esse charme tem um clima diferente. Como o parque fica no caminho de acesso às praias de Arraial, vários turistas que curtem o meio rural dão uma paradinha para ver o que está rolando no centro de treinamento. A família Kamei mora em São Paulo. Como nosso filho pretende ser veterinário, então a gente trouxe para ele ver os animais. É mesmo, Ricardo? Você quer ser veterinário? Sim. Por quê? O que te atrai nessa profissão? Os animais. Qual animal você mais gosta? Gato. Gato. E aqui você está vendo o cavalo e o boi também aqui do lado, né? O que você gosta mais, o cavalo ou o boi? Cavalo. Por quê? Ah, porque ele é mais bonito. E como as crianças gostam dos cavalos, aproveitando a docilidade dessa égua, quiseram se aproximar. Gostaria muito que ele ficasse perto dos animais, da natureza. E ele tem gostado, né? Ele está todo entusiasmado. Ele está adorando as cavalinas aqui. Os julgamentos se estendiam até a noite. Na oportunidade de homenagear criadores que contribuem para o desenvolvimento da agropecuária do sul da Bahia, O presidente do núcleo entregou a comenda Pedro Álvares Cabral a criadores de marchador e gado guzerá. Primeiro, que o porseguro é um ponto de referência a nível nacional. Segundo, que nós precisamos dinamizar, publicitar a criação de raça, tanto de cavalo como do gado, seja ele guzerá, seja ele outra raça qualquer. É um motivo de orgulho para mim, no meio de tanto, ser escolhido para receber essa comenda. Naturalmente pelos grandes serviços prestados que eu tenho na pecuária de maneira geral, no agrodegócio. Não somente como criador de margalágo machador, como criador de gileteiro, de girolando e nelório P.O. Apesar de ser meu forte, o gado de corte. A grande final dos campeonatos da exposição aconteceu durante o último dia do evento. Em pista, animais campeões de categorias disputavam os títulos de grande campeão de marcha e de raça. O cavalo fenômeno do Teimoso foi o grande campeão da raça, reservado campeão dos campeões de marcha e campeão marchador ideal. Raro Rancho Áquila foi o campeão dos campeões de marcha, reservado grande da raça e marchador ideal. Satisfação para os sócios de Guarapari e Espírito Santo. Graças a Deus conquistamos esse campeonato, que vai ser muito bom para a nossa pontuação nacional. Esse cavalo é especial por quê? O especial raro é cria nossa, então desde pequeno a gente acompanha o crescimento, o trabalho dele, o desenvolvimento. E agora está curtindo esse prazer de ver ele sendo campeão dos campeões de marcha e reservado grande da raça. Foi muito prazeroso, um prazer maravilhoso e vai engrandecer cada vez mais o Aras, né? E olha só o campeonato de égua, chamou a atenção. A égua era barra do Mutum, conquistou os principais títulos. Ela foi grande campeã da raça, campeã das campeãs de marcha e reservada marchador ideal. Começamos a criar, deve ter uns oito anos, mais ou menos, comecei apaixonado pelo cavalo e estamos aí colhendo os frutos agora. A égua cortesã do baiano foi reservada grande campeã da raça e reservada campeã das campeãs de marcha. Qual que foi o primordial para a égua ser campeã? A égua que foi campeã aqui foi a égua do campeonato égua júnior e é uma égua genuína de marcha. Isso mostra aí a força e a evolução do nosso cavalo e mostra que nós estamos no caminho certo. A primeira categoria foi a de égua júnior e essa égua sagrou campeã dessa exposição. O que foi a diferença das duas? Justamente. A égua júnior, apesar da idade, da faixa etária, ela já está mais preparada, está mais descontraída na embocadura e tem um gesto ainda mais clássico em relação à égua. Tchau.